A gente simplesmente põe fone de ouvido, ouve música, fala, interage o tempo todo, nós simplesmente falamos sem parar, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer publicar alguma coisa, e eu uso a expressão que nós viramos editores de nós mesmos publicando coisas o tempo todo, mas a gente reserva muito pouco tempo para se ouvir. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos nesse nosso programa, onde o tema é personal branding, tema que se você já me conhece e sabe, é a grande paixão da minha vida, e que eu me dedico nesses últimos 21 anos a promover reflexões que impactam na carreira, nos negócios, no sucesso, mas principalmente na realização pessoal. Então eu sou muito suspeito sobre o tema, e queria promover uma reflexão hoje justamente sobre a ideia de fazer gestão de si mesmo, que está na essência de personal branding, de se assumir como um empreendimento que tem marca, sua marca pessoal, seu nome, seu sobrenome, sua história, sua vida, e fazer gestão desse grande patrimônio. Mas se você é, como a maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas, ainda olha para esse tema da gestão das marcas pessoais como uma coisa, talvez você pense assim, como uma coisa vaidosa, como uma coisa desses nossos tempos muito egóicos, onde todo mundo quer aparecer, simplesmente por aparecer. Eu, nesses últimos 21 anos, defendo a ideia do valor e da profundidade da ideia de fazer gestão das marcas pessoais, mas compreendo que muita gente ainda olha isso só por conta da imagem. E quando a gente olha para o ponto de vista da imagem, mas da imagem da vaidade, a gente reduz a esse tema a uma coisa muito pequena, que ele não é, e eu garanto a você. Então eu queria, nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui, promover a reflexão sobre três pontos, dos tantos pontos que eu ainda vou trazer aqui, que nós vamos discutir, mas sobre três pontos que envolvem personal branding, fazer gestão das marcas pessoais. E o primeiro deles é autoconhecimento. Eu sou suspeito, mas eu tenho passado esses últimos tempos batendo nessa tecla como um pregador, com a ideia de que o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer movimento que a gente queira fazer com as nossas marcas pessoais. E eu arrisco a dizer para você, sem muita chance de errar, que boa parte das respostas para as angústias que você sente na carreira nesse momento estão no autoconhecimento, ou seja, estão com você. Boa parte das respostas que você precisa para enfrentar os seus próprios problemas, para enfrentar aquelas que são barreiras no seu crescimento pessoal e profissional, já estão com você e poderiam ser respondidas com um mergulho no autoconhecimento. E aí talvez você se pergunte, mas Bender, se isso é tão importante, por que não brota naturalmente para as pessoas? E aí a gente precisa entender o contexto que nós vivemos numa sociedade completamente ruidosa, como a gente tem hoje, onde a gente vive tempos muito acelerados e todo mundo tem muita pressa em fazer, todo mundo tem muita pressa em realizar alguma coisa, todo mundo tem muita pressa e com isso a gente simplesmente não tem tempo de ouvir a nossa própria voz interior. A gente não tem tempo para refletir sobre quem nós somos, os impactos que nós causamos. A gente simplesmente põe fone de ouvido, ouve música, fala, interage o tempo todo, nós simplesmente falamos sem parar, porque todo mundo quer falar, todo mundo quer publicar alguma coisa, e eu uso a expressão que nós viramos editores de nós mesmos publicando coisas o tempo todo, mas a gente reserva muito pouco tempo para se ouvir, muito tempo para se enxergar, muito pouco tempo para mergulhar na gente mesmo. E aí a gente, obviamente, não escuta essas respostas. A gente acaba não se compreendendo e simplesmente andando, deixando a vida se levar e não investindo tempo na gente mesmo, o que eu acho um grande pecado, um grande desperdício. Mas tem uma reflexão importante aqui para você ficar sobre o autoconhecimento, sobre o poder do autoconhecimento, que é a gente não consegue fazer gestão daquilo que a gente não conhece. Isso vale para a sua empresa, para o seu negócio, como vale para você como empreendimento, como marca pessoal. É impossível fazer gestão sem fazer esse mergulho, sem compreender a identidade, sem mergulhar nas raízes. Boa parte das pessoas faz gestão da imagem. Imagina uma árvore, né? A gente faz gestão, boa parte do mercado faz gestão do que é aparente, mas as respostas estão lá nas raízes, nas raízes profundas. Então a gente precisa dedicar tempo para isso. Pode ser dolorido? Pode, vai ser dolorido. Às vezes a gente precisa fazer alguns enfrentamentos na vida que são espinhosos, que vão ser doloridos, que vão magoar, que vão machucar. Mas eu garanto a você que esse investimento em mergulhar em você mesmo, de entender não só você, mas os impactos que você causa, esse movimento é dolorido, mas é libertador. Porque aí você toma consciência de quem você é como empreendimento, com marca, e você pode ter clareza das respostas que você precisa. O segundo ponto importante, eu diria que é ter um plano. E essa é uma coisa que me angustia muito, me angustia há muitos anos, porque boa parte das pessoas não tem um plano. Eu costumo perguntar isso nas minhas palestras, e eu vejo nas respostas das pessoas, existe uma grande massa, duas grandes massas de pessoas aqui, dois grandes grupos. O primeiro deles é aquelas pessoas que simplesmente não têm consciência da importância de um plano, nunca pensaram sobre isso, nunca tiveram tempo para refletir. Como assim eu ter um plano para a minha vida? Então essas pessoas simplesmente andam completamente à deriva, andam ao sabor das circunstâncias, andam refém das circunstâncias. E a imensa maioria dessas pessoas que não têm essa consciência simplesmente reage, reage aos acontecimentos, reage aos fatos, e deixa a vida levar. E você sabe, e eu vou dizer uma verdade aqui, que quem não sabe para onde ir, vai parar em qualquer lugar. Simplesmente os anos vão passando, e passam muito rápido, e a gente simplesmente não se dá conta, e passou. Mas existe um segundo grande grupo de pessoas, de pessoas que têm consciência de que planos são importantes, muitas vezes são executivos, que planejam as suas empresas, são pessoas muitas vezes colaboradores, executivos de grandes organizações, que não admitem que a organização vire o ano sem um plano, mas estranhamente não pensam que um plano concreto seja importante para si mesmo. Então eu ouço dessas pessoas muitas vezes, não, eu mais ou menos sei para onde estou indo, eu mais ou menos tenho um plano, porque o plano está aqui na cabeça. E esse é o grande erro, acreditar que ter um plano na cabeça, um vago plano, possa lhe levar a algum lugar. Porque um vago plano vai lhe levar a um vago lugar. Então é muito importante, porque um plano pode responder muitas das perguntas, que talvez estejam negociando nesse momento, devo mudar de empresa ou não devo mudar de empresa? Eu devo empreender ou não devo empreender? Eu devo apostar e me capacitar? Em que área? Como é que eu vou fazer isso? O que é importante para mim? O que é barreira para mim? O que é oportunidade? Como eu não tenho um plano, eu não tenho esse momento de discutir isso. Então eu vou simplesmente reagindo aos modismos, reagindo aos fatos, e eu não tenho clareza da minha caminhada. E clareza da caminhada é uma coisa muito importante. Muita gente diz que em tempos volates, em tempos instáveis como tem hoje, os planos não funcionam. E obviamente um plano não é para manter você engessado numa caminhada que você não possa mudar. Mas pense sobre uma coisa. O exercício de lhe perguntar sobre o caminho, o exercício de lhe fazer refletir sobre onde você quer chegar, é o que é o valioso de um plano. É poder exercitar diferentes olhares, é poder se perguntar, é poder se questionar, e aí sim ter clareza, mais clareza dessa caminhada. O terceiro e último ponto, tem a ver com imagem, mas eu queria fechar esse raciocínio dizendo para você o seguinte, imagem, ela é muito importante, mas ela não é a coisa mais importante. Por que que imagem é importante? Porque simplesmente, quando a gente tem que tomar uma decisão, e a gente faz isso em milésimos de segundo, em nanosegundos o tempo todo, o cérebro olha para duas coisas, duas ofertas aparentemente iguais, mas ele reage para o caminho mais curto, para aquilo que mais faz sentido naquele momento. A gente escolhe profissionais assim, e você é escolhido dessa forma. Porque a parte visível dos nossos sentidos, a visão é aquela que a gente mais usa. A gente olha e toma muitas decisões só com a visão. Pense em uma sociedade que não tem tempo, pense em uma sociedade rasa muitas vezes, que não aprofunda nada. Então, imagem é um fator de decisão, e é um primeiro momento. Imagem não sustenta tudo, mas ele pode ajudar muito, como uma bandeira de quem é você. Uma bandeira que você possa dizer ao mundo, que valores são importantes para você, que princípios são importantes, ou como você gostaria de ser reconhecido. Uma boa imagem, não é aquela do manual, não existe uma boa imagem para todo mundo, mas a imagem é aquela imagem adequada para o seu projeto de vida. A imagem correta é aquela que lhe ajuda a dizer ao mundo onde você quer chegar, como você gostaria de ser reconhecido. Então, dos muitos pontos que a gente poderia refletir aqui, eu deixo esses três para você pensar. a importância e o valor do autoconhecimento, para lhe dar todas as respostas que você precisa nesse momento. O segundo ponto é ter um plano, é ter uma mínima visão e usar esse filtro, esse plano como filtro técnico para a tomada de decisão, para que você não só reaja aos fatos, mas para que você tenha alguma clareza da sua caminhada. E por último, o terceiro ponto, para que a imagem, para que a sua imagem trabalhe a favor de você e não contra você. Para que a sua imagem lhe ajude a obter mais fluidez na vida. Para que a sua imagem lhe ajude para que as pessoas possam lhe compreender melhor e lhe escolher com mais assertividade. Então, ficam essas três reflexões. Eu espero que você tenha gostado desse nosso papo sobre personal branding, sobre essa minha grande paixão. Então, se você estiver vendo isso no nosso canal do YouTube, dá uma curtida aqui, se inscreva no canal, clique no sininho ali para que você tenha alerta, porque toda semana a gente vai trazer uma nova reflexão aqui sobre a sua caminhada, sobre a sua carreira, sobre a sua marca pessoal. Então, um grande abraço e até o próximo programa.